Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Por que ele disse que ele era o nome de Dama Madara? Ele era muito importante porque ele não sabia muito que, mas ele não sabia como a Dama Madara. Ele disse que ele estava no nome antes. Mas ele disse que ele não sabia nada. Então, aceita virá tudo como nada. Isso significa que ela bilheteu com uma questão muito rápida, visita que ela lembra elaificar. Ela diria mais que ela sepou. Ela còn uma pessoa com uma pessoa que escreveu no crime deras, e aí ela dizia, ela espera não vai ninguém, kijken ela também, eles não scariestam coisa. Isso não consegue falar mesmo. Assim que a mãeene já fez isso até ela. Tem uma mesma coisa. Mas ele acabou decidindo, mas ele precisou me chamar de nome. Mas fiquei gostando desse jeito. Ela me chamou a nome de Dama-Matha. A chamada de Dama-Matha. Ela tinha a nome de Dama-Matha. Ela me chamou a Dama-Matha. Ela me chamou a Dama-Matha, e eu não quero dizer. Eu me lembro do meu nome e eu estou indo para o meu nome. Eu estou aprendendo como um grupo de estudantes. Eu não estou aprendendo como um grupo de estudantes. Eu estava dizendo que o professor era muito boa. Ele estava me amando e ele foi. Ele estava me ensinando. Eu não estou lento. Eu não estou lento. Eu estou ali, eu ando. Eu estou aqui falando do meu vídeo. Eu gostei. Eu estou aqui, falando do meu vídeo. Eu to aqui, se eu estou aqui no dia. Eu não estou aqui, porque é o que você vai alergar. Eu não estou aqui, não estou aqui. Você está aqui que é o professor. Eu estou aqui, mas... Acho que sim, o professor é o professor. Eu não estou aqui, não estou aqui. Os livros As pessoas não viram Não scriりました Os livros dele não conseguiram Os livros falam Meu texto Ele já depende de sua notable Então outros livros Só de me compartilha C alarms Ele disse que ela era para a gente. Ele falou que não tinha que ir lá. Ele disse que ele estava lá no dia. Ele falou que era o Rava, ele falou que não era muito bom. Ele falou que ele sentava no chá. Ele chutava, ele falou que ele estava no cháy, ele estava atrasado. Ele falou que ele estava começando. Ele pediu o aprendizado de todos os vídeos. Ele ensinou o aprendizado. Ele pediu o aprendizado. Ele pediu o aprendizado sobre o aprendizado. Ele pediu o aprendizado. E eu testo com Nathavi nasceram. Quando ela se descanse no deserto, ela estava com muita choca. Eu disse, quando você disse que o meu saco é que uma pessoa é um dos homens, eu ia ser um homem depois, a mulher, e ela era uma pessoa. Eu queria tudo isso. Nathavi. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o que eu estou aqui. Então, nós não estamos aqui com os outros. Eu queria dizer que os outros sejam bem. Eu queria falar, se você me desculpe. Eu queria dizer, eu queria falar também. Eu queria dizer, eu queria chegar a você se eu tivesse uma vinda, que eu vim para mim. Ele falava que tentava. Ele falava que tinha acontecido, Ele disse que estava seguindo com a sítia, Ele disse que estava no meu pai. Ele perguntava que ele tinha algo, Ele pensava que tinha attendido o ingresso. Ele não descobriu que ele tinha se ligado com a SLC. Ele pensava que ele sentia o domingueiro da professora. Ele pensava que ele tinha스퀴로 visitado 6 dias. Então ele pensava que ele tinha uma pessoa. Não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Eu disse que agora eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. Eu sou um amigo. Então, eu sou um amigo que eu não sei. Eu sou um amigo que eu não sei. Eu tenho inventory de uma cidadania. Eu estava em casa por isso. Eu não sabia de que eu queria esse um cidadão. Eu costumava a vida pra que eu andei não pudesse Eu costumava a vida por dentro. Eu gostava sobre isso. Ela me enganou quase que me levou. Então, ela me levou muito e levou muito. Ela me levou muito bem. Ela me levou muito bem sobre ele. Então, ela me levou muito. Eu não consegui nada a minha vida. A coisa é que não se enfrentar, não se enfrentar. A gente não se enfrenta antes de fazer uma coisa. A gente tem que ver a coisa. E eu... Eu falo que era uma coisa, que não era. Não era assim. Não era assim. Não era assim. Mas quando ele aprende algo, ele aprende um discurso. Ele aprende as coisas para eles. Ele aprende um discurso. Depois deakan isso, o course é que o Alguém já se sabe, então não sei por que esse assunto. Não sei por que se imaginarem. Não sei por que nunca se'M olhando. Então com a afim, você está ouvindo. Não sei por que você está olhando, você não Почему não se está olhando? Você não está olhando para me. Por tanto, meu irmão pensou para passar junto à essa hora. Uma mulher sobie achou e daí chegamos quando chegar. Aí você desenvolveu todos nós ontem. Por isso ainda deveria ir ao nosso padrão, você fazer um trabalho querido com seus amigos? Ele não deveria ganhar financeiro. Você disse que chegamos paraкретil. Aí eu sei. Porque eu encontrei para estudar os Matarysas como eu sou estudiante do mundo com legos Depois de me ensinar com o meu trabalho Eu aprendi aqui no meu trabalho Eu aprendi aqui no meu trabalho E eu me ensinava, porque foi colocado e estamos passando Enquanto a gente estava passando Então, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. E aí falou que era o Adhya Maith. Ele pensava que era o Adhya Maith era mãe, eu nunca pensava. E aí, o papa era? O nome dele é que estão existentes ao mesmo tempo. Nesse nível de gravação de Bambal tinha. Então, ele conseguiu fazer Bambal? A gente já sabe que eles estavam vivendo o queira uma grande soldagem. Vou conseguir uma coisa mágica ao mesmo tempo. Então, nós começamos a fazer Bambal? Eles começaram a fazer Bambal. Ele disse que estava me demonstrado. Ele disse que ele queria não sei. Ele me disse que ele disse que havia feito grandes indignantes. Ele disse que ele não tinha dado casa. Ele disse que ele estavaara dessa área. Ele disse que aquele carro ficava correndo. Ele disse que ele parede que ele era mais bonitinho. Não é do mundo. Não é do mundo. Não é do mundo. O que você está fazendo uma pessoa que precisa de alas. Você acha que você já faz isso? Se a pessoa que precisa do mundo, você diz? Você já está. Eu acho que ele faz. Ele é um problema pra compreender o sistema de partiycz. O apologismo. E estáårt ver o lugar. Fiham com que muss se informar que é Picasso paraermos. Tem que dar essa coisa de trabalho. Tocou ela tem aqui. Houve como Rivera cansado delia. Ele chutou qualquer coisa. Não assistia outra coisa antes. Quando ele pensa fora, ele atenou outra coisa. Eles não me ajudaram. Eu não me ajudou. Mesmo que tu족aram pra dizer assim Eles não me ajudaram. Eles não me ajudaram. Eu aprendi com os inimigos. Eles podem me dar minhas. Eles fazem um instigamento. Eles nãoivaram. Então eu nunca me ajudaram. Antes de dizer misas, Eu ouvi a falar sobre Mr. Babalekaraka. Eu também não me lembrei. Eu também me lembrei. Eu me lembrei de Tarka Sastra. Eu me lembrei de Tarka Sastra. É mesmo que eu somos todos os dias. Eu me lembrei de Svabagristas. Eu não lembrei de me lembrei. Eu sempre pensei que você não pode. É isso aí. Eu não queria falar isso. Os direitos estão sendo fechados. Eles não podem ter muitas coisas. As pessoas, garotas por mim, eles acabam com uma mãe. Os direitos estão perdiando Raza. Esses são aqueles que querem dizer a mãe. Muito obrigado. E aí você disse que quando o pastor morri ficou naquela parte contada? E aí você vai gastar no momento. É isso aí? E aí você chega. E aí você disse que quando elas chegam. Você sabe que você não vai ficar de lá. Você viu o quê? Quantos pais têm pedido. E aí você fala que não pode chegar lá. · το quê fica é isso. Alfam o seu cliente. Seguro da quépeça, o outro villeta, o outro. Eu não perdio que nada. Não perdio que nada. Eu não perdio que nada. Mas eu falo que não era só a liberdade, mas eu disse que ela era só alguém por mim. Eu não perdio que ninguém veste mas. Há uma pessoa que ela tiver um certo para dar 5 mil reais. Eu fiz um dinheiro para pagar. Por isso, eu fui a pagar 10 mil reais por R$10. Eu falei que era atento de r$30? Eu falei que era atento de r$30? Era muito maior! Era com 10 mil reais! Eu falei que era atento de r$30. Eu estava no dia de r$20. Eu não me lembro. É isso aí! Eu entendi que era atento de r$30. A partir do dia, eu falei um pouco que eles especialmente tinham atorado. Se eu conheço, eles não tinham atorado. Eles foram atorados. Eu決ei os dois dois. Eu não consegui fazer isso mesmo. Eu estou aqui para agora para torceria bastante e mais. Eu não fiz alguns recursos para você. Eu fiz vários recursos para mim. Aham! E eu queria que você já era. Olha aí, eu não aprendi nunca, pai, visitaria na casa e eu não aprendi. Não aprendi nada. Porque meu direito a gente não aprende. Ele foi aceitar em um lugar. Então, ela fez isso para eu. Eu aprendi um lugar para poder fazer isso. Então, gerar a sua coisa para o seu lugar para fazer isso e ele desenvolveu um lugar. Então não tivesse grato, mas os irmãos encontraram com o seu lugar a gente. Então, não se torço a gente assim. Eu não falo por um lugar pra ele a gente. Não, 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 não. Eu só quis fazendo uma viagem da passagem para a passagem da igreja. Então, assim, eu era de grande aha! Eu que tinha em uma bora que não era muito bom e não comessem. Eu era muito feliz com isso. Então, eu lembrei dessa carreta. Eu era de várias festas lá. Eu me lembrei da canosa, A Rangath não sei como um rangath. A Mambaram parece que não está. Para não que se tornou o guimbal. Ele tem um renovador. Tem um de gabar na minha garganta. Ele tem um de que vir a minha garganta. Ele tem um de que se tornou uma garganta. O que é isso? É aquele que eu saque no meu trabalho. Fui só para falar sobre um plano com um prêmio. Ele não me diz que não há muitos um grande etapa de uma complexidade. vai aprender nisso. Bem, você tem o que vai A questão puppies está? Então, ela estava Não é como fazer isso. Não fica nunca. Se tinham começado a ir prontos para a bora. A parte dele dizia que eles estavam montando de um trago. Mostrarem. É que eles estavam passando. Aí outros dois shhh. Eles disseram que eles estão escrito em um saco de jadibara. Então eles disseram como dizia que eles ficam no cidadãos. Agora eles disseram que eles se perguntam. Eles nos animavam... Eles estão tentando. E eles estão tentando. Eles não estão tentando. Eu continuo a fazer com que você não tenha gostado Mas eu só queria te falar Eu pelos successive anos Eu sou esse dia Eu falei para mim Eu falava a minha mãe Eu já falava Sendo ela Eu falava 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 É o nosso Eu falava Eu falava Ele aprendeu atiando o que tudo está em um sangue." Eu tiver essa gente que quisermos. Porque eles gostaram de que eu não seja gostar de que ele gostem. Eles falaram que eles gostaram muito sobre como um grupo de gurudana-adam. Então, eles me fiam conhecerem os gurudana-adam. Eles falaram memônica em um livro sobre os sãmskirtam. Os livros eram com um sãmskirtam para um livro que é um vídeo com um obra de que se comunicar a Shama, e não é que não esqueça. Mas eu não lembro, eu não lembro onde você está. Agora eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro do meu prédio. Há muitos passos, não e são diferentes. Então, agora você ça vai ser um nurse que uma pessoa que está me alugada. Você precisa falar sobre isso, eu não sei se que alguém está me alugada. O médico não tem todo um serviço que está ficando assim. Eles estão batendo algo ali parabiçar a coisa. Um pouco do telefone Então está na minha vida Mais não esteja o que há Como essas traçadas Não é uma situação Como tem como Bascar-Napval Bascar-Napval, não tem como Bascar-Napval Desde que eu não tenho visto Não tem como Bascar-Napval Não pode fazer isso Todos eles nunca vão ficar Eu quero saber se tivesse uma experiência Porque realmente é interessante Eu não falo tudo Eu deixei muito Então, vamos, vamos dar uma olhada. Professorzinho, vamos continuar com achnagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ser de forma definida a conversa. Vamos Committee Edna. Vamos ver, vamos lá. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu lembro. Eu lembro que você já faz. Eu lembro. Eu lembro que eu queria aqui. Uma pessoa quer dizer que não está fazendo isso. Eu lembro que você deixe fazer isso. Eu lembro que você fez isso. Eu lembro que você disse. Você sabe que você fez isso? Você não deve fazer isso agora? Eu disse que você não quer fazer isso. Você não tem que fazer isso. No meu filho, eu aprendi os bairros antes do que eu aprendi. Eu aprendi os bairros antes do que eu aprendi. Eu falei que não tinha nada de cara a gente. Eu não tinha certeza nada do que eu aprendi. Mas sempre took a pretty bom tempo. Se precisasse ser Disga-σaley-de-se-se, Que os problemas eram. Estou com 여러 admissions que se identificassem. Os passavan lá. Os amigos tem como 생각을 à Earth para o Shishamma XV. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu tinha ainda meazei na minha casa total na tarde, então eu não estava aqui. Daíso que ele estava aqui. Eu estava aqui com o que ele estava aqui. Eu estava ali. Eu estava aqui com um mundo como um mundo tradicional no meu. Eu não era. Eu estava ali. Então, por que ele estava, ele estava acupado. Ele estava aqui. E aí? Pois não! Não sei se você não está dizendo. O que você vai dizer sem ser assim? Não se esqueça que o que você comeu vos jovens é a sua vida. Até o que ele está falando. Não é importante. Quem diria a vida em seu espírito, não é importante. Quem diria no meu espírito, não há mais nada. Há dois ter tomados. Então, estava dizendo. Todos os vidas estão trabalhando. Há dois ter tomados. Há dois ter tomados na igreja. Minha tem um pouco. Há dois ter tomados? Não há mais nada. Mas não não é nele? Os projetos consideram que não cinco anos lá. Todos esses tempos me fazia mais de verdade. Esses são os que eu me conheci. Eu respondi sem esses tempos. Os tempos são os tempos, alguns é os tempos. Os tempos são a tempos. por mim os quais eu desejo. Para o interésismo, sim, há prasores. Para mim, eu estou dizendo que você come seu prasor. Você comeu com o váshi, escrevi sempre aí, ouvi de uma moda. Eu falei, eu estou dizendo que eu conheci meu prasores, eu estou com um prasores, Então, eu não acredito que eu não acredito que eu não acredito. Então, eles eles estavam vestindo como se, eles estavam vestindo, eles estavam vestindo onde eles estavam vestindo um desenho, então existem muitas coisas das coisas que comem no mundo, então, eles falam que o que vocês prestam a mim, vocês vão ter um cuidado com eles? sim, eu não vou falar publicamente, do que todo mundo com ele não tem um nome de crianças, Você já ouviu a pintura? Você já sabe isso? Estabele Delgado de famos, é só elesん waar? Bis essa pintura, você já sabe que aí? Eu já tenho a pintura. Tudo isso, eu vou perguntar. gasmo.com A pintura da pintura da pintura. A pintura da pintura da pintura. A pintura da pintura da pintura. Quando a pintura da pintura, a pintura da pintura. Jornal da Sra. A gente não tem nada de nada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.